E daí, vamos por ordem lá. Você pegou a DT, foi pra... Pegou a Cajiva, foi pra Caxias. É, Kavazaki. E depois? Depois foi a YZ. Dois tempos. Aí me ficou um tempão. Aquela foi... Ficou um tempão até. Foi daí, depois disso, quando saíram as quatro tempos, dois anos depois eu peguei uma quatro tempos. Foi pra WRzinha daí? Isso. Não, a YZ. YZ e F mesmo? É. Você tinha uma WR, não tem uma WRzinha? Eu não tive uma WR depois, há quatro tempos também. Sim. Por causa da partida, botãozinho, perninha, aquelas coisas. É, muito bom. E essa parte de... Só te interrompendo rapidinho, isso era... Essa parte de fazer pegar, que a gente falou assim, pô, né, sua perninha curta. E dessas motos pra baixo, das especiais, é tudo partida pedal e sofrência. Como que era nessa pegada de... Então, a dois tempos não é tanto problema, né? A dois tempos é... O motorzinho é leve, né? É fácil. Tem força bastante, mas é leve o motor pra ser da partida. E a quatro tempos já... Que eu peguei a YZ quatro tempos na partida, aí judiava. Era no leque-leque e ficava. E leque e... E eu vendo se a perninha engrossava pra ficar melhor, mas não tem jeito. A perninha curta é a mesma coisa. Não tem jeito. E história de trilha aí, algum sufoco assim que você lembra? Nossa! Conta pra gente, que isso aí... Essas histórias pra gente são as... São as melhores, assim, que a gente mais dá risada. Então, nesse começo, lá em Morretes, o cara que você caía naquelas baixadas... E daí não tem ar. Não entra... Não sai ar de jeito nenhum, suando e com falta de ar. Ainda bem que eu não sou velho, né? Se fosse velho, daí... Não, não sou livre. Ela podia dar problema. Daqui uns anos começa a dar problema já, né? É, talvez. Mas me conte, já ficou no mato, já parado, moto estragada? Já, nossa, nossa. Lembra de alguma história boa pra contar? Não, lá em Morretes também. Nação, uma baixada dessa, cara, ficando... E não pegava, e quando pegava, morria. E na baixada, eu saí de lá meia-noite. Fomos descobrir que era o fiozinho do morredor, do matador dela lá que... Que tava ativado. Que tava com problema. E quando você funcionava, ela desligava e... Nossa, eu fui sair de lá mesmo. Pensei que ia ter o divórcio em casa, mas... Mas lembra que a dona Rosa é... É o mesmo, eu comprei. É, com o pau de macarrão na parada da porta, esperando só você entrar. Mas eu peguei, mas ninguém viu. Por favor, velho. Pô, escreve nessa bosta desse canal, senão os caras vêm contar mentira que ninguém vê. Ninguém vê, não adianta, né? Não adianta. Obrigado. Oh, 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 oh.